Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos no Plenário Tiradentes e aos nossos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene de entrega de Medalha Antônio Raposo Tavares e Diploma Cidade de Osasco ao senhor Luiz Alberto Lima Rodrigues, o Luiz Tamborilando, atendendo à propositura do nobre vereador Francisco de Paula de Oliveira Leite, o de Paula, e ao disposto no Decreto Legislativo nº 49 de 2018 e no Edital de Convocação nº 6 de 2019, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos desta cerimônia o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco, Antônio Aparecido Toniolo. Convidamos para a Secretaria dos Trabalhos o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco, o senhor Paulo César Dias dos Reis, o Pelé da Cândida. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. de Paula, vereador e autor da propositura. Senhor José Geraldo Seter, presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco. E o nosso homenageado, o senhor Luiz Alberto Lima Rodrigues, o Luiz Tamborilando. E agradecemos também a presença dos senhores vereadores desta casa. Márcio Brasileiro, representando o presidente Rebamar Silva. E o senhor Ludival, vereador da sétima legislatura. E, por favor, solicitamos aos senhores e senhoras que, a partir deste momento, deixem os aplausos para o final das apresentações. Anunciamos a presença das seguintes autoridades e personalidades. Professora Ivonete de Carvalho, esposa do homenageado. E senhora Laís Helena Lima Rodrigues, irmã do homenageado. Senhor Paulinho Samba de Rua, secretário adjunto, representando o secretário de Cultura Eder B2. Sebastião Bognar, diretor do Departamento de Relações Internacionais e vereador da 5ª, 11ª, 12ª e 13ª legislaturas. Rubens Pignatari, produtor cultural. Acácio Lopes da Silva, supervisor de ensino da Secretaria de Educação. Vilas Boas, fundador da Defesa Civil de Osasco. Lázaro Suave, vice-presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Weber Wilson, vice-presidente do Consegue Sul. Senhora Vera Lúcia Godoy, escritora do Fórum do Livro Leitura e Literatura. Professor Jaime Durigon Filho, vice-presidente do Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo. Álvaro Proietti Júnior, violinista. Tico Lee, poeta. Matheus Esperança, o palhaço Pampan, da TC da Cultura Bambalalão. E Associação de Moradores e Amigos da Praça, alaor da Silva, em presidente altino. E agradecemos também a presença de todos os escritores, artistas e amigos presentes. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. Neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos, o senhor presidente, nesse ato, nobre vereador Antônio Aparecido Toniolo. Agradeço ao cerimonial, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Osasco, para essa homenagem justíssima aqui ao Luiz. Rogamos às demais autoridades aqui presentes, que mesmo em seus lugares sintam-se como componentes da nossa mesa diretora de trabalhos. Declaro aberta a presente sessão, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Quero convidar a todos os presentes, para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco. Agradeço ao Luiz. Ouvirão do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo herói cobrado, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse escante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Com a pátria amada e rolar, traga o salve salve, traz em um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho lípido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, padre do colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mudas do Brasil, a pátria amada. Os filhos desse sol responde, gentil, pátria amada, Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Deitado eternamente em ver-se esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, teus vis olhos lindos, tampos têm mais flores. Nossos bosques, bem mais lindos, nossa vida no teu seio, mais amores. Com a pátria amada, rola, traga, salve salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostenta as estrelado, bendiga o verde louro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado, mais séries da justiça clava forte. Terá seu filho, teu não foge a luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mudas do Brasil, a pátria amada. Os filhos desse sol responde, gentil, pátria amada, Brasil. Irmãos dadas, unidos mil sonhos, restaremos no surdo querer. Com o ontem, vitória nos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Rosasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas, e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas, e fomos que a vista dá no coração. Rosasco, Rosasco brilha na América do Sul. Foi em Rosasco que o homem sonhou, e conquistou no céu azul. Rosasco, Rosasco trilha nos corações do porfim. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. De nós nada, as cultura e raças se embarraram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade, que hoje se orgulha de ser. Rosasco, 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 Rosasco brilha. Da América do Sul, foi em Rosasco que o homem sonhou, e conquistou no céu azul. Rosasco, Rosasco brilha nos corações do porfim. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Quero agradecer a presença do bispo Dom João Bosco, que acabou de chegar junto com a gente aqui, a nossa mesa, pedir desculpas, que nós estávamos entoando o hino nacional e o hino de Osasco. Acabamos, não deu para compor no mesmo momento com o senhor. As coisas feitas ao vivo têm esses improvisos, mas... Tudo ok? Então vamos à nossa continuidade aqui. Quero, nesse momento, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Pedir aqui ao senhor secretário, nesse ato, o vereador Pelé da Cândida, para que faça a leitura do edital de convocação de número 6 de 2019, do decreto legislativo número 49 de 2018 e das correspondências recebidas. Boa noite a todos. Boa noite. Meu sempre, professor Bognar, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, edital número 6 de 2019. Edital de convocação 6 de 2019. Ribamar Antônio Silva da Silva, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das suas atribuições que lhes são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene de entrega da medalha Antônio Raposo Tavares e diploma da cidade de Osasco ao senhor Luiz Alberto Lima Rodrigues, Luiz Tamborlino, é isso? Tamborlando. Então, a realizar-se no dia 14 de maio de 2019, terça-feira, às 19h, no plenário Tiradentes, situado na Avenida dos Autonomistas, 2.607 Centro, Osasco, São Paulo, conforme decreto legislativo número 49.000 de 2018, 49 de 2018, de autoria do vereador De Paula, publici-se, científici-se, Câmara Municipal de Osasco, 23 de abril de 2019. Ribamar Antônio da Silva, presidente dessa Casa. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, decreto legislativo 49 de 2018. Elissandro Márcio da Silva Lindoso, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, nos termos do artigo 17, do inciso VI, da resolução número 12, de 12 de dezembro de 1994, e, de acordo com o que foi deliberado em 6 de setembro de 2018, na conformidade do projeto e decreto legislativo número 40, de 2018, processo número 16.756, de 2018, de autoria do vereador Francisco de Paula Oliveira Leite, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo, dispõe sobre concessão de medalha Antônio Raposo Tavares e de proma da cidade de Osasco ao senhor Luiz Alberto Lima Rodrigues. Artigo 1. Fica concedido a medalha Raposo Tavares e de proma da cidade de Osasco ao senhor Luiz Alberto Lima Rodrigues, Luiz Tamborilando, eu estou me abandonando com o seu nome aqui, mas pode deixar que até o final eu acerto, viu, Tamborilando? Tamborilando. Agora acertei. Tamborilando. Por contribuir com o trabalho de grande relevância artística, principalmente na área cultural, onde tem se destacado pelas mensagens de suas poesias e composições, demonstrando gratidão, respeito, amor à cidade de Osasco. Parágrafo único. A honraria de que trata-se esse artigo. Primeiro, constarão os seguintes dizeres. Homenagem do Poder Legislativo ao senhor Luiz Alberto Lima, Rodrigues Luiz Tamborilando, pela perseverança, criatividade, autenticidade e musicalidade. Artigo 2º. A medalha Raposo Tavares e de proma da cidade de Osasco em questão será entregue em sessão solena e especialmente convocada para esse fim. Artigo 3º. A despesa decorrente com a execução do presente decreto legislativo correrá por conta de adoção própria constante no orçamento. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Tiradentes, 6 de setembro de 2018. Doutor Elisandro Indoso, presidente. Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Osasco e publicada no edital afixado no lugar de costume. Dentro do prazo legal. Secretaria da Câmara Municipal, 10 de setembro de 2018, ano 57, na Administração. Mônica Cristina Pereira Godói, diretora secretária. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, ofício da Câmara Municipal, gabinete 46 de 2019, Osasco, 14 de maio de 2019. Ao vereador Francisco de Paula. Pelo presente, informo que, infelizmente, não comparecerei à sessão solene de medalha de Antônio Raposo Tavares e de Proma da Cidade de Osasco ao senhor Luiz Alberto Lima Rodrigues, por compromissos pré-agendados. Assim sendo, apresento os votos de pleno respeito e considerações. Atenciosamente, Ribamar Antônio da Silva, vereador e presidente da Câmara Municipal de Osasco. Câmara Municipal de Osasco, ofício 91 de 2019. Osasco, 14 de maio de 2019. Ao senhor, excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal, assunto justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor, é com grande satisfação que estevi o convite para participar da sessão solene em homenagem ao senhor Luiz Alberto Rodrigues, o Luiz Tamborilando, para a entrega da medalha de Antônio Raposo Tavares e o diploma da Cidade de Osasco, conforme disposto no Decreto Legislativo 49 de 2018, de autoria do vereador De Paula. Contudo, apresento minha justificativa de ausência devido a compromissos assumidos anteriormente. Paralimizamos o nobre vereador propositor e a todos os presentes na sua unidade. Atenciosamente, Ricardo Silva, vereador. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, Osasco, 14 de maio de 2019. Assunto justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente. Recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene medalha Antônio Raposo Tavares, diploma da Cidade de Osasco, ao senhor Luiz Alberto Lima Rodrigues. Por solicitação do vereador Francisco de Paula Oliveira Leite, entretanto, não poderei estar presente, devido compromissos assumidos anteriormente. Aproveito para deixar meus cumprimentos e congratulações a todos os participantes dessa audiência. Cordialmente, vereador Tinha de Ferreira. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço ao vereador de Paula, vereador Pelé da Cândida. É parecido, é parecido. Nós estamos fazendo dois eventos hoje. Nós estamos fazendo essa entrega da medalha, Antônio Raposo Tavares e o diploma Antônio Raposo Tavares e a medalha Cidade de Osasco, ao Luiz Tamborilano. E estamos realizando também no Teatro Municipal o Seminário da Família, que outros vereadores estão lá. E o bispo passou por aqui, D. João Bosco passou por aqui para dar um abraço no Luiz Tamborilano e no De Paula, e está indo para lá. Então, ele pede desculpa. Ele veio aqui, não deixou de vir aqui trazer um abraço aos dois, homenageado e homenageando, e está indo lá para o Teatro Municipal. Então, ele pede desculpa a vocês, porque ele não vai poder permanecer na entrega do diploma. Também, lá é um evento muito importante, que se refere à família, que é que, como já havia sido marcada essa, e aquela lá também, a agenda do teatro disponível era apenas essa, então, a gente acabou tendo que coincidir os dois. Mas vamos dar continuidade, portanto, aqui. Importante a passagem do bispo aqui, porque trouxe muita alegria para a gente aqui. Continuamos, então, agradecendo aqui ao vereador De Paula pela leitura dos documentos, do decreto. Vamos nos ajeitando aqui para a gente poder continuar. Então, vereador Tonio, desculpe interrompê-lo, eu sou parecido com o De Paula, mas é Pelé da Cândida. O vereador Pelé da Cândida, um grande amigo da gente, um parceiro, uma pessoa que chegou há pouco tempo, mas tem colaborado muito com a cidade de Osasco, apresentando projetos importantes, e não só apresentando projetos importantes, mas votando em projetos importantes para a nossa cidade, ajudando no crescimento da cidade, junto com o De Paula e os demais colegas vereadores da casa. Nesse momento, eu quero convidar o nosso vereador, como eu disse, sempre atuante e vereador que tem ajudado bastante, aprovado muitos projetos na área da saúde. São dezenas de projetos aprovados aí que têm ajudado muito a cidade, principalmente na área da saúde. Vou colocar aqui a tribuna à sua inteira disposição, vereador De Paula, autor e proponente dessa homenagem que nós estamos fazendo hoje. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentar aqui, de uma forma especial, o vereador Toniolo. Sei dos compromissos de vossa excelência, tenho a oportunidade de sentar aqui. um vereador experiente nessa casa, que cumpre a agenda e vai dando baixa, ele já cumpriu. E hoje ele tinha vários compromissos e teve que readequar a agenda para ficar aqui com essa sessão, presidir essa importante sessão. Então, muito obrigado, vereador Toniolo. Agradecer também ao novo vereador Pelé, vereador jovem nessa casa, mais um homem que já vem trabalhando na nossa cidade há muito tempo. Eu confesso que já encontrei ele na rua João de Barro, na rua Arara, na rua Bentivir, por todas as ruas ali da nossa cidade, Avenida São José. Cumprimentar o seu José Geraldo Seter, presidente da Ordem dos Emancipadores. Cumprimentar o meu amigo Paulinho. Agradecer por estar aqui nesse momento maravilhoso. Sebastião Bognar é um menino, jovem, pessoa do meu coração, que tive a oportunidade de sentar há quatro anos aqui do lado dele e ele me ensinar cada vírgula, cada... a hora que senta e a hora que levanta aqui nessas cadeiras. Então, sou grato demais, meu irmão Sebastião Bognar, quando foi para a gente fazer essa escolha maravilhosa dessa homenagem de hoje. O Bognar, junto com toda a minha equipe, deu uma grande contribuição para isso. Então, agradeço aqui do fundo do coração, meu irmão. Agradecer a imprensa presente aqui, em nome do Alcindo Luiz. Agradecer ao professor Acácio, a todos vocês que vieram para esse momento tão importante aqui. a toda a assessoria, a todos os funcionários da Câmara Municipal. Essa homenagem, Luiz Tamborilando, ela é uma homenagem importante. A medalha Antônio Raposo Tavares, diploma Cidade de Osasco, é uma homenagem que o vereador tem direito a um por ano. A nossa cidade tem 700 mil habitantes. Ela é o segundo PIB do Estado de São Paulo e o sexto do país. É uma cidade importante. E, quando nós montamos esse projeto, trouxemos para aqui. Aqui eu tenho o meu agradecimento a todos os vereadores que votaram favoravelmente por a pessoa maravilhosa que você é. Então, essa homenagem ao senhor Luiz Tamborilando é condizente com os atos que ele imprime a nossa cidade, sempre presente na cultura, nos eventos e no cotidiano de Osasco. Luiz Tamborilando é personalidade dedicada à área da cultura da cidade, tornando-se, para o município, um exemplo de competência no que se refere à arte, à música, à cultura na nossa cidade. Nascido em Freguesia do Engênio Novo, Rio de Janeiro, no dia 19 de junho de 1950, em 1956, aos seis anos, Tamborilando mudou-se para Osasco, profissional dedicado a inúmeras atividades ligadas à arte, cordelista, cantor, compositor, sambista, ator, jornalista, diretor de teatro, dentre outras. Foi um fundador e o primeiro locutor da saudosa Praça do Samba, quilômetro 18, onde se iniciou sua trajetória na cidade. Sua personalidade também foi reconhecida ao assumir a presidência do núcleo da Comunidade Negra de Osasco, onde seu mandato ficou marcado pela idealização e fundação da Casa de Cultura Afro-Brasileira, Casa de Angola. Eu tenho encontrado ele todas as quarta-feiras que eu passo no programa que eu quero ressaltar aqui, é um programa maravilhoso, muito especial aqui da nossa cidade, é o programa Nossa História, a qual o Sebastião Bognar faz tudo, realiza, já passa de 80, 88 atividades sequenciais, todas as quarta-feiras, em frente ao Shopping Plaza, Osasco Plaza Shopping. Então, eu confesso que, quando tem a oportunidade, Luiz, de passar ali e ver você com aqueles seus cordel, com tudo o que você faz, com muito carinho, com muito amor, com muita determinação, muito maravilhoso. Tem um dia, uma passagem, que foi um evento que Bognar realizou lá no Teatro Municipal que você encantou todos os que estavam ali presentes. Então, me sinto muito honrado de ter vindo lá do estado do Piauí, estar nessa cidade maravilhosa aqui que me acolheu, a cidade de Osasco, estou aqui no meu segundo mandato, e ter a oportunidade de homenagear pessoas que merecem. O Luiz é de conhecimento de todos os presentes aqui, que tem dado a sua grande contribuição para a nossa cidade de Osasco. Então, agradeço aqui a você, a todos os vereadores do fundo do meu coração. Muito obrigado a todos vocês presentes, a toda a minha equipe, a todos os funcionários do cerimonial. Muito obrigado por participar desse momento muito importante na minha vida. Obrigado. Parabéns, nove vereador de Paula. Não só pela escolha, mas pela dedicatória ao nosso grande mestre, Sebastião Bognar. Grande vereador, grande pessoa, grande pai, grande avô, e colocar a tribuna à sua inteira disposição também para fazer aqui a sua saudação ao Luiz Saborilano. Cumprimentar o presidente desta mesa e nosso sempre presidente da Câmara, o vereador Toniolo, que, por sua gentileza, nos dá a oportunidade, nesta noite, de saudar aqui o nosso homenageado. Então, muito obrigado, Toniolo, e cumprimentá-lo também pelo mandato que a V. Exª teve aqui como presidente desta casa, que, independente de coloração partidária, independente de qualquer outra situação, sempre foi uma pessoa, sempre foi uma pessoa que olhou a casa, olhou a instituição. E é isso que o Brasil precisa, de políticos que olhem pela instituição. Quero cumprimentar aqui o vereador De Paula, meu querido amigo, o vereador De Paula, que é o autor da propositura, e que chegou aqui na nossa cidade vindo lá do Piauí como migrante, e hoje é um vereador nesta casa de leis, hoje é um vereador que representa a nossa cidade e que teve, juntamente com a sua equipe, o seu gabinete, porque ninguém faz nada sozinho, o gabinete do vereador De Paula, junto, teve essa brilhante iniciativa de homenagear o Luiz Tamborilando, esse grande artista da nossa cidade. Então, De Paula, quero cumprimentá-lo pela sua iniciativa. Quero cumprimentar aqui, meu presidente da Ordem dos Emancipadores, nosso querido José Geral, Oswaldo Seter, com dois T's, como diz o Robert Pignatari. O Seter é a própria história da nossa cidade, é a própria história da Ordem dos Emancipadores. E na pessoa do Seter, eu também quero saudar todos os emancipadores que estão aqui presentes, todos os integrantes da Ordem dos Emancipadores, porque a gente não cansa de dizer e é absolutamente verdadeiro. Não fosse vocês, não fosse a luta de vocês, não fosse aqueles que nos precederam, aqueles que são os seus antepassados, que lutaram tanto para conquistar a emancipação da nossa cidade, hoje a gente seria mais um bairro, respeitosamente, evidentemente, mas mais um bairro como a Lapa, como Pinheiros, como Tirituba, como Jaguaré, não seríamos a cidade que nós somos hoje. Nós devemos essa cidade, essa grandeza, devemos tudo o que nós temos aqui aos nossos emancipadores. Então, Seter, na sua pessoa, eu quero saudar todos os emancipadores presentes e aqueles também que já não estão mais no nosso meio. Quero ainda saudar aqui o nosso vereador Pelé da Cândida, que, como disse o De Paula, anda metro por metro lá da Zona Norte, caminha pedacinho por pedacinho lá na Zona Norte, faz um trabalho extraordinário para aquela região e também para a cidade. Chegou aqui na Câmara Municipal, como disse o De Paula, tão jovem ainda, mas já caminhando, já fazendo, já fazendo com que possa oferecer à cidade aquilo que a cidade precisa de vossa excelência como vereador. Quero saudar aqui também o nosso ilustre homenageado dessa noite, claro, o Luiz Tamborilano. E já já vou falar um pouquinho dele, mas saudando o Luiz Tamborilano, eu quero saudar aqui a professora Ivonete, nossa querida e amada professora, que todas as quartas-feiras está lá do lado do Luiz Tamborilano, como o De Paula acabou de falar, juntamente com a irmã do Tamborilano, que está aqui presente, abençoada a mãe e abençoado o pai, de ter vocês como os filhos e de ter oferecido ao Osasco. Professora Laís, é professora também. Então, a professora Laís, ter oferecido ao Osasco essa pessoa tão extraordinária que é o Tamborilano. Quero ainda aqui também saudar o Paulinho, e na pessoa do Paulinho, todo o pessoal da cultura da nossa cidade. Quero saudar aqui o Rubens Pignatari, e na pessoa do Rubens Pignatari, todos os artistas do nosso município que estão aqui. Quero saudar, ali ainda, o vereador Ludival, que está ali também, e na pessoa do Ludival, todos os outros legisladores aqui da nossa cidade. E quero saudar ainda o professor Acácio, que está ali. Na pessoa dele, todas as outras pessoas que estão aqui acompanhando essa sessão. Falar do Tamborilano enche a gente de emoção. Por quê? Porque a gente conhece a essência do Tamborilano. A gente conhece o ser humano extraordinário que ele é. E, abençoado que foi por Deus, o seu talento como poeta. Uma pessoa que, no seu dia a dia, só faz o bem. Uma pessoa que ajudou e ajuda de forma brilhante lá na Ordem dos Emancipadores. Você é ter presente aqui, os nossos emancipadores da Ordem, presentes aqui, Lázinho, nosso vice-presidente. Dia a dia, ajudando a divulgar e a construir a história da nossa cidade. Só que, pelo dom do poeta, ele faz essa divulgação e esse registro de uma forma diferenciada. Eu já tive a oportunidade de quantas e quantas vezes, e quantos de nós aqui tivemos essa oportunidade, de ouvir e acompanhar o Tamborilano recitando as suas poesias. E a gente vai falar aqui de Raposo Tavares, a nossa medalha. Ele tem uma poesia para Raposo Tavares. Lindíssima poesia. Que conta verdadeiramente a história desse grande bandeirante que morou nessas terras em 1633 e que daqui partia, ali do sítio de Quitaona, onde hoje é o quartel. partia dali com as suas bandeiras para empurrar as nossas divisas que eram marcadas pela linha de Tordesilhas, pelo tratado de Tordesilhas. Se nós temos esse contorno do Brasil hoje, nós devemos muito a esse bandeirante que empresta o seu nome para esta medalha que o Tamborilano já já vai receber. Se a gente falar aqui da história do primeiro voo da América do Sul, realizada pelo Dimitri Sansud de Lavoux, em 7 de janeiro de 1910, portanto, daqui a alguns meses estará completando 110 anos o primeiro voo, lá vem o Tamborilano com a sua poesia linda, maravilhosa, encantadora, e que mostra e conta sobre o primeiro voo e que mostra e conta sobre esse grande brasileiro, porque o nosso aviador não era nascido no Brasil, ele nasceu na Espanha, de origem de pais franceses, mas ele se naturalizou brasileiro. Então, deste grande brasileiro que leva Osasco para a história da aviação. Se a gente falar do nosso fundador, do Antônio Agu, também o Tamborilano tem uma poesia lindíssima que conta a história do Antônio Agu. E a gente ouvir a história é lindo, mas quando a gente ouve a história com a poesia, fica mais bonito ainda. E se a poesia do Tamborilano fica mais bonito ainda. Então, meu caríssimo Tamborilano, a gente agradece a Deus nessa noite, pelo dom que você tem, pelo artista que você é. A gente agradece a Deus, sobretudo, pelo cidadão, pela pessoa que você é. E dizer que nós agradecemos do fundo do coração. Toda quarta-feira, o Tamborilano está lá no programa Nossa História, no dispositivo do Osasco Plaza Shopping, no calçadão da Antônio Agu, contemplando as pessoas que estão ali com a sua poesia. e fala do Dimitri, e fala do Antônio Agu, e fala do Roposo Tavares, mas tem uma poesia dele que é muito mais especial ainda. É a poesia que fala da bandeira brasileira, da bandeira da nossa pátria, da pátria que nós todos temos por dever de ajudar a construir. E depois que eu ouvi a poesia do Tamborilano, falando sobre a bandeira do Brasil, nunca mais eu consegui ver a bandeira do mesmo jeito. E cada vez que eu olho para a bandeira e lembro da poesia dele, eu vejo detalhes na bandeira que eu não tinha visto antes. Então, eu quero te agradecer por isso, esse ato cívico, patriótico seu, de mostrar a todos os cidadãos, a todos nós brasileiros, independente de raça, de religião, de partido político, dependente de qualquer coisa, todos nós que somos brasileiros de verdade que estamos sob esta bandeira. Você mostrar a cada um de nós os detalhes que ela tem. Então, De Paula, a você, meu caríssimo, e a todo o seu gabinete, parabéns. Aos vereadores, quero falar aqui, dirigido ao Pelé e ao Tony Ouro, que são vereadores nesse momento, aos vereadores que votaram por unanimidade essa propositura, parabéns à Câmara Municipal. Ações como essa só enaltecem essa casa. Boa noite a todos e muito obrigado pela concessão. Quero dizer que Bognar é uma pessoa que faz muita falta aqui na Câmara Municipal, pelos seus projetos, pela sua sabedoria, mas tem feito um grande trabalho na cidade de Osasco. Como ele mesmo disse, que esse programa A Nossa História já há 88 edições. Isso é muito importante, porque resgata, lá no fundo, muito da história da cidade de Osasco e traz aquilo que falta hoje, que é o civismo, a cidadania. Então, isso é muito importante. Eu quero aqui, eu sou um fã do Bognar, tanto quanto o De Paula, e eu creio que a maioria dos colegas vereadores. Mas, te parabenizar, não sei que a homenagem aqui é do Luiz hoje, mas eu quero te parabenizar pelo trabalho maravilhoso que, junto com essa equipe aqui, a maioria deles, você tem feito, enaltecendo ainda mais o nome da nossa cidade, elevando o nome da nossa cidade, porque eu não tive oportunidade de participar, sendo homenageado, mas meu irmão já foi e ele traz isso aí no fundo do coração, eu falo, gente, aquilo que você consegue trazer para essas pessoas que você homenageia ali, que dá oportunidade para ele levar, carregar a bandeira, isso aí fica guardado para o resto da vida. Então, em meu nome aqui, em nome dos meus colegas vereadores, o nosso agradecimento, não pelo trabalho que você faz, você já fez como secretário, já fez como vereador, mas o trabalho de resgate da cidadania, da história da cidade de Osasco. Parabéns aí em nome da Câmara Municipal. Obrigado. Quero convidar agora o meu amigo, também um grande líder, foi líder comunitário, hoje é um grande vereador, atuava e trabalhava muito na De Paula, mesmo sem ser vereador, ele ajudava muito a cidade de Osasco, principalmente ali a Jardim Marieta, Vila São José, aquela região toda lá. O vereador Pelé da Cândida coloca a tribuna à sua inteira disposição, fazer homenagem ao nosso Luiz Taborilando e também ao De Paula. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereador De Paula, propositor dessa grande homenagem, o seu Céter, que tivemos uma grande briga, mas já estamos em paz, não é, seu Céter? No começo, quando eu cheguei aqui, eu queria separar a Osasco e ele falou, pega leve, Pelé. Mas já está tudo em dia, agora já voltamos às pazes, não é, seu Céter? Eu respeito muito. Cumprimentar aqui o Toniolo, cumprimentar aqui o Luiz Taborilando. Eu quero dizer que suceder Vossa Excelência aqui em Bognar não é fácil, não, viu? Depois que Vossa Excelência passa, se tornou aqui muito grande a minha responsabilidade aqui. Mas eu tive um prazer muito grande quando eu pertenci ao Partido Verde, de ter conhecido aqui o Luiz Taborilando, que a gente estava no Partido, eu estava no Partido Verde e nesta última eleição, eu, o Zezinho, que está aqui presente, que é o presidente da Associação dos Ambulantes, esteve ali, convidou ele, que esteve ali me auxiliando ali, me ajudando muito ali no palco, ali na inauguração do nosso comitê. E eu quero dizer da seguinte maneira, quando chegou aqui, que o De Paula colocou essa propositura, eu fiquei muito feliz, porque, para mim, é uma grande alegria a gente poder, mais uma vez, De Paula, homenagear uma pessoa em vida. Eu sempre digo, Bognar, que, infelizmente, o Brasil ainda tem uma cultura muito velha, antiga, e que nós temos que acabar com ela, de homenagear as pessoas depois que elas partem. Então, eu acho que é muito louvável um cidadão em vida, gozando de boa saúde, Luiz, estamos orilhando, para que a gente possa homenagear. Então, quando o De Paula chegou aqui, eu tinha um compromisso, porque, quando fui colocar para votar, eu tinha que sair, mas eu falei para ele, não, eu vou ficar, pode ter certeza que eu vou votar. Então, foi unânime os vereadores aqui votarem. Isso é raro, viu? É raro. Porque, eu digo assim, nem todos votam, não é verdade, De Paula? Sempre que tem um outro que tem um compromisso, acaba não dando... Bognar sabe melhor do que eu estou falando. Mas, então, eu digo assim, quando a pessoa está gozando de boa saúde, e ela vê o nome de uma avenida, recebe uma homenagem como essa, é muito importante. Não adianta levar flores no túmulo depois da morte, nem colocar nome de rua, muito menos praça, avenidas. Vamos fazer a homenagem com a pessoa em vida. Eu sempre digo isso, porque, infelizmente, você anda por aí, e você vê muitas avenidas com o nome de várias pessoas, que eles não tiveram a oportunidade de saber que aquela avenida tem o nome dele. Então, grande professor Bognar, eu digo sempre, temos que mudar essa cultura e homenagear as pessoas vivas. E quantos projetos vieram aqui, quantas homenagens vieram aqui, e eu estiver aqui, pode ter certeza, terá o meu voto sempre, porque os nossos artistas, eles têm que ser homenageados mesmo. e parabenizar a vossa excelência, que eu sempre digo que é um grande professor mesmo, eu tenho a honra de chamar de grande Toninho, Toninho Bananeira, mas a gente sabe que o Bognar, o Bognar é uma pessoa que tem uma história muito linda na cidade, e quando eu vim ali naquela, na plateia ali, eu ficava olhando aqui essa tribuna, o Bognar, a ação dele ali, a defesa dele ali, que ele fazia ali, uma oposição construtiva, eu sempre vi o Bognar fazer isso, não é oposição para destruir uma cidade, não é oposição para destabilizar um governo, mas eu vi ali, sempre eu senti ali e fiquei observando, falei assim, um dia, quem sabe, teria a oportunidade de chegar bem pertinho do que é o Bognar, vou tentar, mas conseguimos chegar aqui com a força do Bovo, como diz o Toniolo, a gente foi eleito dentro de casa, porque só dentro de casa eu tive 2.907 votos, então foi dentro de casa o Bognar, como você diz, e o Toniolo, andando ali, então eu queria dizer o seguinte, o povo é quem manda e o povo mandou te homenagear, porque, como diz aqui o De Paula, 700 mil moradores de Osasco, e você, no meio deles, foi escolhido, então pode ter certeza, viu Luiz Tamborilano, que você é um homenageado e um homenageado de verdade, meus parabéns e que Deus tenha muitos anos de vida para poder aí a gente aplaudi-lo e a gente poder estar aí usufruindo dessa maravilhosa pessoa que é você. Muito obrigado, pessoal. Agradeço ao vereador Pelé da Cândida pelas palavras da vossa excelência. Quero, nesse momento, convidar um homem também de grande história na cidade de Osasco, que tem uma responsabilidade muito grande, que é conduzir a ordem dos emancipadores. Como disse aqui o Bognar, sem a qual nós não estaríamos aqui nessa noite, se não fosse essa luta desses abnegados que perderam uma vez, ganharam, quer dizer, naquela luta toda que a maioria de vocês conhece melhor do que eu, nós não estaríamos aqui, porque devemos muito de tudo isso, desse crescimento, dessa grandeza que é a cidade de Osasco hoje, a luta dos emancipadores. então coloco a tribuna ao senhor José Geraldo Seter para fazer a sua homenagem, fazer a sua colocação aqui a esse também emancipador que está sempre presente junto na luta aí com vocês. Eu ainda não adquiriria o verbo do Bognar para falar em público assim de improviso, então eu trago o meu improviso escrito. Vocês vão me permitir ler um pouquinho e falar um pouquinho sobre isso aí. Boa noite a todos, presidente da mesa, Tuniolo, autoridades que compõem a mesa, vereadores que estão aqui presentes também. Obrigado. O empresário Bognar, diretor de assuntos internacionais também, tivemos bastante oportunidade de trabalhar junto consigo nas quartas-feiras, e teremos muitas mais. A imprensa aqui presente, emancipadores presentes, amigos que estão aí presentes, senhoras e senhores, cumprimentar o Luiz, um expoente, componente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, pela homenagem que recebe hoje, Luiz. Desde o começo, nós percebíamos em você a sua aptidão pela palavra e pelo conhecimento e dedicação que você tem à história. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre você, como eu disse no meu improviso escrito. Natural de Engenho Novo, Rio de Janeiro, chegou ao Osasco em 1956. Está há 63 anos aqui em Osasco, onde promulga ter vivido o maior tempo de sua idade na merecida nacionalidade como os asqueiros. Verdade? Chegou na Ordem dos Emancipadores acompanhando o emancipador José Geraldo Tonato no início de uma noite em 2012, ano em que comemoramos o cinquentenário da emancipação. Verdade? Se apresentando, dizia que procurava atividade e algum trabalho. Perguntado o que fazia, ele discorreu sobre sua aptidão, escrever, ler, compor. Tinha admiração e profundo conhecimento de história geral e especialmente pela história da cidade de Osasco. Convidado a adentrar na sede, explicamos a ele a função da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Nossa função é coletar depoimentos, dados e objetos ou quaisquer outros elementos para constituir o patrimônio histórico do movimento autonomista de Osasco, entre outros. Nós, os emancipadores, nos orgulhamos da história da cidade de Osasco, mas propriamente pela conquista histórica da emancipação política-administrativa, quando nos conclamou um desempenho de uma verdadeira epopeia. que o nosso trabalho é voluntário e gratuito, mas que tinha muita representatividade na cidade. Na época, toda a cidade participava dos nossos trabalhos. Era uma união só. Participavam homens, senhoras, crianças, famílias inteiras. Permitia a dedicação não só dos emancipadores, mas também pelos adeptos da nossa história, na qualidade de simpatizantes, sendo esta uma condição constante dos nossos estatutos. E hoje nós abrigamos também, lá na nossa entidade, as pessoas simpatizantes. Não precisam ter sido emancipador ou parente, ou ter alguma afinidade. recebemos cidadãos nascidos na cidade ou vindos dos mais longíquos locais de nosso país. Basta gostar da cidade, aqui fixar-se e dedicar-se com denodo à nossa história, à nossa cidade e ao futuro da nossa gente. Assim, o Luiz, assimilando nossa explicação, criou raiz na entidade, dedicando-se com toda a sua capacidade e desenvolvendo-se aos trabalhos em conjunto com os demais emancipadores. Surpreendeu-nos logo escrevendo poemas sobre os mais variados assuntos pertinentes às atividades da Ordem ligados à história da cidade de Osasco. Logo compôs os poemas para António Agu, Dimitri Sansu de Lavu, António Raposo Tavares, como bem descreveu o Bognar, O Hino da Ordem, O Hino ao Professor e outras diversas composições, mas seria redundante anunciar todas aqui. Dedicado ao estudo, é frequente vê-lo nas bibliotecas, pesquisando, buscando conhecimento para enriquecer seu acervo mental e a fim de transportá-lo sempre que possível nos seus pronunciamentos. Na hora, o Luiz foi incorporado no Departamento Cultural para ocupar o cargo de diretor adjunto e é com grande admiração que o temos como integrante do quadro de membros da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Dessa forma, nós congratulamos com o Luiz pela homenagem que recebe hoje. Também cumprimentamos e agradecemos o vereador Francisco de Paula pela propositura da homenagem por demais merecida pela dedicação histórica ao homenageado em relação à sua atuação contando nossas histórias a cada participação que apresenta representando a Ordem dos Emancipadores de Osasco com bastante afinco. É isso que nós tínhamos para falar e muito mais sobre o Luiz. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Sr. Seter. Solicito ao Sr. Secretário, vereador Pelé da Cândida, que proceda à leitura dos dizeres do Diploma Cidade de Osasco a ser entregue ao Sr. Luiz Alberto de Lima Rodrigues, Luiz Tamborilano. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Osasco, de acordo com o decreto legislativo número 49 de 2018, confere ao Sr. Luiz Alberto Lima Rodrigues, Luiz Tamborilano, o Diploma da Cidade de Osasco, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Osasco, 14 de maio de 2019. Ribamar Antônio da Silva, presidente. Francisco de Paula Leite, de Paula, proponente. Daniel Matias da Silva, primeiro secretário. Dr. Rafael Ramos Feijó Munhoes, diretor secretário. Esse era o dizer do cartão, Sr. Presidente. Dá homenagem. Chegando a razão dessa solenidade, convido o autor da propositura, o nobre colega vereador de Paula e a mesa diretora, Sr. Seter, vereador Pelé da Cândida, para, juntamente com essa presidência, façamos a condecoração da medalha Antônio Raposo e Tavares, em seguida, a entrega do diploma Cidade de Osasco ao Sr. Luiz Tamborilando. Obrigado. Tchau. 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 Amém. 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 Obrigado. Legal. Obrigado. Aos agradecimentos, primeiramente. Obrigado de Paula. Obrigado de Paula por esta homenagem. Quero dizer que o de Paula é uma pessoa que está sempre atenta não somente às necessidades urgentes da sociedade, mas também às necessidades culturais da cidade. Muito obrigado. Quero agradecer a cada um que se dispôs a vir aqui hoje para me acompanhar neste momento. Especialmente quero agradecer, em nome de todos, a minha amiga Jô, que passou hoje de manhãzinha lá em casa para desejar que este fosse um dia feliz. Obrigado, Jô. Muita delicadeza da sua parte. Agradecer a Ivonete, minha companheira, minha parceira, que está sempre disposta a me ajudar nessas minhas caminhadas e a suportar, a aturar as minhas esquisitices, como, por exemplo, levantar altas horas da noite para poder fazer anotações poéticas. É legal. Obrigado. Agradecer ao Seter, o presidente da Ordem. Quero dizer que aqui, neste momento, neste dia tão importante, nós temos duas lendas vivas da cidade de Osasco. Pessoas que participaram daquele momento da luta pela emancipação na cidade. O José Geraldo Seter e o José Geraldo Tonato. Se não fosse por esses representantes e de tanta gente, que eu estou querendo homenagear a todos que participaram daquela luta na pessoa de vocês dois, não teria esse momento aqui, eu não estaria vivendo esse momento e nem tão pouco... A cidade teria crescido tanto porque tem pessoas de seus filhos cuidando dela. Agradecer a minha irmã, Laís Helena, professora Laís Helena, por estar representando a família. Muito obrigado por sua presença. Gente muito querida, gente muito fina. Gosto muito dela. Agradecer ao Bognar. Bognar, que já foi secretário de Cultura por duas vezes nesse município. Então, muito obrigado por sua presença, Bognar. O Bognar, hoje, à frente da Coordenadoria das Relações Exteriores, é uma pessoa que também está à frente do Programa Nossa História, na qual eu tenho a oportunidade de todas as quartas-feiras estar presente para dizer uma poesia, como já foi dito aqui, da nossa bandeira. Poesia que retrata a nossa admiração pelo nosso país. E de quem é essa bandeira? Ela está bem ali. de cores tão luminosas que se estende majestosa sobre a pátria brasileira. Essa pintura altaneira com seu verde primavera. Um verde que, nessa terra, numa imagem bem da hora, representa fauna e flora nas riquezas que ela encerra. O que dizer do pendão cujo amarelo ouro faz lembrar tantos tesouros minerais do nosso chão? Que melhor comparação quando o sol com majestade lança lá da imensidade as suas lanças amarelas como alguém que ao longe zela pelo sol da liberdade. Quanto amor não sobrevém ao vulto que se reveste do mais puro azul celeste que sobre nós advém. Azul do céu que também lembra o fio da espiral na marcha espiritual, custosa, mas progressiva, que apesar da roda viva, levaremos a final. Quem de nós não se admira da cor branca na textura da mais bonita gravura? Branca cor que nos inspira a fazer soar a lira do nosso canto de paz. Canção que, de mais a mais, defende em primeiro plano paz a todo ser humano nos mais diversos locais. Ademais, o traço expresso no coração da bandeira traz por si a regra inteira para se alcançar sucesso. Que da ordem vem progresso, no progresso vem conquistas que do bom ponto de vista clamam por fraternidade na devida propriedade da visão positivista. Bandeira dos nossos laços. Retrato de todos nós. Nossos pais, nossos avós. Gente que, de passo a passo, construiu com os próprios braços um país que, por sinal, tem no seu potencial uma juventude sã. Juventude do amanhã na grandeza nacional. Obrigado, Álvaro Proietti. Álvaro Proietti, no violão. Quero agradecer... Paulinho Samba de Rua, secretário adjunto da Secretaria da Cultura. Sempre digo pro Paulinho que esse sobrenome dele é uma responsabilidade. Que, além das responsabilidades que ele tem dentro da Secretaria da Cultura, eu queria não ter mais uma responsabilidade com esse nome, Paulinho Samba de Rua. E nós tivemos a oportunidade, no dia 2 de dezembro que passou, não é, Paulinho? Ter feito essa homenagem ao Dia Nacional do Samba, lá na Praça do Samba, e vem muito mais samba por aí, não é? E dizer também, Paulinho, neste momento que já conversei com você e que você está disposto a receber as escolas de samba para que, no Carnaval do ano que vem, desfilem como bloco, no Carnaval de Osasco. Não é isso, Paulinho? Obrigado por essa decisão. Isso é muito importante, porque também tem essa minha passagem como presidente da União das Escolas de Samba do município de Osasco, e fico muito feliz com essa abertura, uma vez que já faz algum tempo que o Carnaval está bloqueado na nossa escola de samba. Já tenho falado para os presidentes. Por fim, quero agradecer a Deus, por esse momento, por ter me permitido viver esse momento, por ter recebido esta homenagem, medalha Antônio Raposo Tavares. O Antônio Raposo Tavares, lá na Ordem dos Emancipadores, nós temos um altar, um altar imaginário, onde se destacam três grandes heróis. E um deles é exatamente Antônio Raposo Tavares, que também é herói do Brasil. E ao Antônio Raposo Tavares, às vezes, vítima de algumas críticas, eu sempre digo e gosto de dizer que o Antônio Raposo Tavares deve ser visto com 450 anos de distância. é um homem do seu tempo. Olhar o Antônio Raposo Tavares com os olhos de hoje é uma injustiça. Então, é sobre isso que eu gostaria de dizer. E, para finalizar, então, vou dizer o poema que fiz para Antônio Raposo Tavares. Aproveitar e pedir o luxuoso auxílio do violão do meu amigo Álvaro Proiette. O Antônio Raposo Tavares O Antônio Raposo Tavares Aproveitação deste enorme território Com pilares divisórios nos cafundós do sertão Direi sem nenhum senão Sem perder ninguém de vista Que o valor dessa conquista vem de um grande bandeirante Um dos nomes mais brilhantes da linhagem dos paulistas Cada um aqui e agora Tem direito a uma homenagem Pra fazer uma passagem Aos velhos tempos de outrora Gente, vamo-nos embora Convidado que se presta Não tem medo da floresta Pelo contrário, até gosta Bota o chapelão Nas costas Mete o chapelão na testa Caçadores de Fortuna Vem de todos os lugares Que com Raposo Tavares No comando da comuna Vamos nós pra Quitaúna Porque na segunda-feira Vai partir uma bandeira Que vai voltar carregada De prata e pedra dourada Eta mundo sem porteira Sob a proteção divina da Senhora do Rosário Nossos expedicionários passam panices, colinas Dominam feras felinas Não há por que duvidar Só passar ou passar Sob saltos, cachoeiras, pedras, tores, corredeiras Nada pode atrapalhar No meio da mata densa O mato brabo castiga Aranha, cobra, formiga Ferem sem pedir licença Não a que se nos convença Com a vistença O Pantanal Passaremos, afinal Para além das Tordesilhas Acreiremos Muitas trilhas Sobre a mata tropical Porém Mas também favorecido Ganhar honras militares Ei, Raposo Tavares Jamais sejas esquecido Obrigado 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 Estamos já Preciso 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 Eu não É nós Obrigado Já se candidatou Já se candidatou Aqui ó Mas eu Eu quero Como estava dizendo Agradecer a vocês De modo muito especial Ao vereador De Paula Diante de tantos Os afazeres A gente pode dar para uma pessoa Por ano E O Bognar foi muito feliz O Bognar O De Paula foi muito feliz Né Peneirando ali Surgiu o teu nome Né Essa justa homenagem Que ele está fazendo Não é fácil A gente gostaria de dar Para muitas pessoas Infelizmente não dá E esta É uma das homenagens Mais bonita O título de cidadão Osasquense É bonito Mas se você verificar Como foi dito aqui Em atua homenagem Pelo Raposo Tavares A gente vê O quanto é importante Essa medalha Antônio Raposo Tavares Pela importância dela Quem foi Raposo Tavares Então a importância Dessa medalha É muito grande E o diploma Cidade de Osasco Então equipara-se Ao título De cidadão Osasquense Né Então A sua A escolha Do De Paula Foi muito feliz Homenagear Ao Luiz Que confunde bastante Com a história Da emancipação Mistura muito Né Por conta Da parte poética Por conta do seu desfile Eu vejo o 7 de setembro Bom Eu já estou aqui Há alguns anos Né Quase 26 anos Aqui na Câmara Então Todos os desfiles Que eu vou assistir Está lá o Luiz Lá Empunhando uma bandeira Ou está Um estandarte Está ali Desfilando Representando Com dignidade Ali Junto com os demais Emancipadores O Tonato O Seter E outros E outros que já se foram Né Mas está ali Então se confunde muito Essa A ordem dos emancipadores Com o Luiz Tamorilano Mas Foi justa Essa homenagem Eu parabenizo O meu amigo Vereador De Paula Na hora que ele Convidou a mim E ao vereador Pelé da Cândida Para que nós Pudéssemos Estar aqui presentes Hoje Aceitei de pronto Primeiro Porque eu não posso Negar um pedido dele Segundo Sabendo que Homenageado Seria você E toda No caso Toda a ordem Pode falar Antes que você finalize Gostaria de fazer Uma observação E endereçada Ao De Paula De Paula Nós temos Aqui no calendário Da Câmara A semana cultural Do Dmitri E a semana cultural Do Antônio Agul Que tal se nós Pudéssemos fazer Também uma semana cultural Do Antônio Raposo Tavares Tá bom Mais um compromisso Para você Aí já junta Aí com É não Junta Muito bom Importante Acho que é importante Mas E trazer aqui Numa terça-feira Nós já tivemos sessão Aqui na casa Hoje O pessoal Chegou por volta De 13 horas Aqui Para participar Das reuniões De comissões Ficou para a sessão Às 15 horas Estamos aqui São 21 horas Estamos aqui E se trazer Essa pleia de amigos Aqui hoje Artistas Amigos Pessoas que vêm aqui Mostra o quanto É importante isso Sabe O carinho Que esse povo Tem por você Que o De Paula Tem por você Que o Pelé Tem por você E o Bognar Que é uma pessoa Que te admira muito Que está lado a lado Ali contigo Então Eu quero São muitas pessoas Para falar Mas eu vou agradecer Aqui a mesa Ao seu setter Obrigado Mais uma vez Por estar presente Por estar presente Com a gente Pela luta De vocês Leve o nosso abraço A todos os emancipadores Que não puderam Estar aqui hoje O Tonato está aí Mas tem outros Que não estão Leve o nosso abraço Aqui da Câmara Municipal Também O Pelé da Cândida Nosso secretário Quero agradecer A sua presença Aqui hoje Também Grande batalhador E está aqui Colaborando com O vereador De Paula Paulinho Samba de rua Leve o nosso abraço Ao Eder B2 Está mostrando aí Está mudando bastante A questão da cultura Na nossa cidade E pode Integrar aí Nessa questão Do dia aí Do Antônio Raposo Tavares Junto com a Secretaria da Cultura Então a gente pode Fazer esse trabalho aí Bognar Obrigado pela sua presença Seu Tudo que você tem feito aí Eu só quero agora Poder Fazer Ir lá para a Itália Lembrar essas cores aqui Azul Branca Vermelha e verde A cor da Itália Eu quero ir lá contigo Já que É o nosso secretário De relações Internacionais Vamos juntos Lá para a Itália Mas eu acho que É isso aí Eu quero agradecer Ao pessoal do cerimonial Que ajudou e colaborou Com essa sessão Aos funcionários Do vereador De Paula Do Pelé É que Eu falo que Tem o vereador Mas por trás dos vereadores Sempre tem uma equipe De assessores De funcionários De colaboradores Não é nem funcionários De colaboradores Pessoal que colabora E que ajuda E que faz com que Tudo aconteça Porque a gente Não chega a lugar Nenhum sozinho A gente tem um grupo De amigos atrás E eu quero agradecer A eles pela ajuda Que deu para que Essa sessão se realizasse Aos parentes seus Que estão aqui hoje Aos funcionários Da casa De um modo geral Pessoal da TV Câmara E todos aqueles Que nos acompanham Também através da internet E da TV Câmara Deixo o nosso abraço Luiz Parabéns Eu acho que já falamos demais Tem um coquetelzinho Apresentado aí Eu quero Portanto Encerrar Não antes Deixando de agradecer A Deus Pela oportunidade De estarmos Todos nós aqui juntos Hoje Nessa noite Fazendo a sua homenagem Justíssima aqui Ao Luiz Taborelando Parabéns de Paula Parabéns Luiz Deus abençoe a todos nós Obrigado Obrigado